Ontem foi noite de entrega do Prêmio Mérito Acadêmico, que reconhece os alunos com maior destaque e aproveitamento de notas dos cursos de graduação da PUC Goiás. Uma noite memorável, que reconhece alunos com coeficiente de notas acima de 8,5, desempenho acadêmico que os destaca no mercado de trabalho. Muito importante para o estudante que teve uma média acima de 8,5 ao longo da formação, porque são disciplinas de preleção, laboratório, práticas, estágio, TCC. Então, esses estudantes são avaliados num conjunto de atividades que têm aí uma dimensão do ensino, mas, claro, uma dimensão também da pesquisa, da extensão. Beatriz alcançou 8,8 e, depois de longos anos dedicada ao curso de jornalismo, se sente orgulhosa do desempenho. Receber o e-mail e ver que eu realmente estou recebendo o mérito é muito gratificante, porque foram quatro anos de muito estudo, muito trabalho ali, para eu conseguir a média certinha, para eu conseguir, então é muito gratificante. A primeira noite de entrega do Prêmio Mérito Acadêmico reconheceu os alunos destaque da Escola de Direito, Negócios e Comunicação. Ao todo, foram 266 estudantes homenageados. Esses alunos, eles já mostram o diferencial durante a graduação, e a gente sabe que é certa a rápida inserção deles no mercado de trabalho, em virtude não só da nota, é um dado objetivo, mas por todo o envolvimento que esses alunos têm nos programas de iniciação científica, na monitoria, nas atividades de estágio. Então, hoje a comemoração é merecida. Maria Fernanda sempre adorou as disciplinas do curso de Direito. Isso está refletido em sua nota, 9,8, segundo maior coeficiente deste semestre. Eu me considero muito dedicada, sempre gostei muito de estudar, e acabou que coincidiu que eu gostei muito do meu curso, das matérias que eram ofertadas. Então, foi a união do esforço, da dedicação e do gosto. Acabou que não foi algo extremamente exaustivo, mas claro que eu me esforcei bastante. Dentre as categorias, está os alunos com honraria Suma com Laude, com a maior das honras, e que tiveram notas superior a 9. O título de Magna com Laude, com grandes honras, está refletido naqueles estudantes com notas entre 8,5 e 8,9. O que a gente sempre espera é que eles sejam inspiração. Inspiração para os outros colegas, inspiração para a família também, para os amigos, para os parentes. Então, esse jovem diferenciado tem que fazer, de fato, uma marca diferente na sociedade. Essa é a nossa expectativa. Cíntia foi estagiária da PUC-TV Goiás, e dedicou o título de Suma com Laude a todos os que a apoiaram durante a sua caminhada de estudos. Graças a Deus, meus amigos me auxiliaram bastante, me ajudaram. Sem eles, eu não estaria aqui. A minha família é uma rede de apoio que viu que, como eu não tinha como desistir desse sonho de infância, apesar de eles falarem que é tarde para mim, eu fui atrás. Então, eu acho, assim, que o mérito acadêmico, para mim, é uma realização, é uma conquista, mas, mais do que isso, é um reconhecimento desses quatro anos de muito desafio que eu tive. Luiz Henrique também ficou no pódio dos alunos dourados, e, além da média 9,3, ele teve que conquistar boas notas durante o seu intercâmbio fora do país. Poder manter um aproveitamento bom lá e um aproveitamento bom aqui foi um desafio muito grande, mas também foi muito enriquecedor para o meu currículo, e hoje o mérito representa essa conquista. O intercâmbio é um dos fatores que hoje me proporcionou estar aqui recebendo esse mérito. O intercâmbio é um dos fatores que hoje me proporcionou estar aqui recebendo esse mérito.